E aí galera, olha aí mano, Timão velho, e o Rafiki galera, olha isso aí ó, ó, Rafikizinho aí ó, cara de cavalo, mano. Cavalo, galera. Olha aí ó, os outros aí, eu tô fumando. Vai fumar não, para de fazer isso. Não! Vem cá irmão, bate né Rafiki. Eeeeeee, areee. Que merda hein. Vamo lá né galera, toma aí ó, pega o tubarão, vai lá Rafiki, pega. Não, olha isso aqui galera, olha isso aqui cara, vou mostrar para vocês aqui, peraí, tá difícil de mostrar aqui. Olha isso aí cara, olha o Timão com uma arma velho, vou marcar 47 cara. Isso aí, é para matar gente. Nossa, o que aconteceu aqui velho? Não sei. Tá deixando aqui, quer o bonzão? Pega carro, peraí. Falou carro, você caiu do outro lado. Eles. Polícia, e a polícia. E aí mano, peguei o osso aqui. Mandei para o espaço velho lá. Mandei para o espaço. Tu morreu. Fica a polícia. Tomei 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 a polícia. Correu, correu, correu. Cagão, cagão. O traficante é cagão, sem exceção. Polícia, vem cá. Calma, calma. Vai lá para baixo. Pra esse cara. Nossa. Wow, muchas veces después. Calgui. A polícia toma o carro aí ó. Caraca mano. Vai para cadê yo. We're saro. Nossa cara, o que aconteceu aqui? No sei. Pega aí polícia. Q 키. Pega lá para o solo. Noss. No deus. Meu deus. blown. E aí o pessoal, o pessoal daqui mano, sumiu galera É verdade Beleza? Eu sou aqui o carinha O carinha que mora logo ali, tá bom? Olha lá, olha Ah Rafiki O cara não, cara O cara não, cara O cara não, cara Olha Rafiki, olha isso Caraca mano, estou mandando um passinho de break Caraca galera, que louco Mandei o Rafiki lá pro espaço É verdade Quer dizer, às vezes não Então, falou Nossa Meu Deus É, a polícia não vai deixar A polícia não Hum Ah não galera Olha isso aí Ó, carro Que isso? Eu sou ladrão, rapaz O próximo galera que eu vou fazer vai ser do Descendível galera Não sei se eu não vai ajudar Descendível lá Vai ter uma surpresinha no vídeo Eee Capul Nossa, cara Meu amigo, cadê minha moto? Não sei Ele se jogou ela pra algum lugar, cara Muito estranho aqui Um lugar mó estranho Ah não, cara Olha o que fizeram com a minha moto Cadê ela, mano? Problemas resolvidos Resolvidos, né Agora, é só a gente tentar Sair da polícia Que é o mais difícil Aí ó, conseguimos, conseguimos Não E aí, parei aqui E aí pedestre, tudo bem? Tudo bem, cara? Melhor do que nada Então, vocês conhecem o primeiro homem que foi pra lua? Sim Vocês também podem ser, cara Aqui ó, vou mostrar pra vocês E aí E aí? E aí, cara? Caraca Que que é isso? Eu peguei um poste, mano E aí, cara Toma aí, polícia Toma aí, polícia Apostar na cara Nossa Que moça que eu fiz Já tá dando merda? Não é isso? Pessoas ficam mais tempo que eu fiz Dá uma travada aqui Desculpa pra as técnicas aqui Mas, né Acontece, né mano? Você abusa tanto e... É um negócio louco Vou deixar fazer três perguntinhas pra vocês, galera Fazer três perguntinhas Opa, Alice Posso fazer as perguntas pro pessoal, ok? O que é isso aí, cara? Deixa eu não fazer as perguntas Oi? Nossa, cara Então, galera Vamos dar pra isso Vamos dar pra isso Já? O que que vocês estão achando Da série do GTA, galera? Dos... Dos peds aí? Sabe o que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários Eu quero muito saber O que vocês estão achando E... É isso aí Deixa aí nos comentários E... Eu também quero saber O que vocês sabem Depois eu já assisti Numa série do Rei Leão, galera A série não Desenho... E... A última... Pergunta, né? Pra um chefe de ouro É... Se você gostou Do... Da skin, né? Do... Rafiki E do Timão, galera Assim... Ó a polícia louco Olha ali Eu sou louco Vem cá 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 Galera O que aconteceu? Agora que eu percebi Ele não voltou até agora, né? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tantantantã Oh! Mãos policial atirando aqui em mim Só atirando em mim, galera Oh! Para aí policial! Para aí policial Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Última vez, galera Cadê esse policial aqui? Juna, tô acarrada na cara Nossa! Uma acarrada na cara Olha isso aqui, galera Mano do céu, galera Olha esse caminhão que eu peguei aqui Olha A zoeira Um carro com Um negócio tipo uma piscina Aqui, né? Olha isso aqui, mano Oh! E aí, cara, beleza? Beleza? Caraca! Não, o cara usou teste, galera Se dá pra subir isso aqui Não é, porque não é possível Que dá pra subir, mano Mano, dá pra subir Galera, dá pra subir, mano Dá pra nadar? Dá pra nadar Meu Deus, galera Olha isso, galera Tudo se distorca Tudo se distorca? Tudo se distorca? Ah, não Não, galera Olha isso aqui, mano Falou policial Estou de boa na minha piscina Ah, eles não vêm também, não é não Nossa, que bizarro, galera Mano Olha isso aqui, galera Olha Mano, esse é o carro mais bizarro que você já viu Olha Seu carro mais bizarro que vocês já viram na história do GTA V, cara Porque não é possível Se tem outro carro mais bizarro que isso aqui Olha isso, mano Eu achei que os objetos não eram... não tinha física, galera Mas acabou aqui, né? Oh, calado Vai tomar banho, vai tomar banho Vai tomar banho Estão sustos, policial Vamos tomar banho, vai Eu acho que não tem nenhum policial perto aqui, né? Olha Aqui, ó Tem que ir Capricial Vai te esconder, vai tomar banho agora Aí, ó Vai tomar banho Estão fedendo Nossa Isso aqui vai cair na água, galera Ó Nossa Caraca Não Isso aqui, cara Meu Deixa sair daqui Deixa sair daqui Ele, galera Sumiu 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 Sumiu, bro Ué Galera Não tô entendendo mais nada Vou deixar o vídeo por aqui, galera Não tô entendendo mais nada, gente Sério Rafiki sumiu Queria terminar o vídeo com o Rafiki Peraí, galera Peraí Peraí Eu... Eu vi aqui o Rafiki Inteligente não Não sobreviveu, né? Não tá aqui, cara Queria terminar o vídeo com o Rafiki Mas ele sumiu, galera Vai fazer o que, né? É um bagulzinho, mano Galera Não tô entendendo mais nada, cara Falou aí Falou, galera Falou